Meu nome é Tamires, eu tenho 27 anos, sou daqui do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. Meu sorriso me incomodava porque eu tenho dentes curtos e eu sentia que isso dava um ar infantil pra mim. Eu me sentia um pouco acanhada de sorrir, sou um pouco tímida já de primeira, então nunca sentia confiança de abrir o sorriso e expor os dentes como eu gostaria. Eu conheci o Dr. Fábio e a clínica através da minha mãe, que também já fez um tratamento com ele aqui e mudou todo o sorriso dela, melhorou a autoestima dela por completo, então ela me indicou e quis me trazer aqui pra também me ajudar nas minhas inseguranças com o sorriso. Hoje eu tô bem mais confiante, principalmente em fotos que eu não sorria nas minhas redes sociais, praticamente não tem fotos minhas sorrindo, as que tem agora são atuais, que eu já tô na vida nova e tô bem mais confiante de mostrar o sorriso, os dentes, tô me sentindo com o rosto mais adulto também, de acordo com a minha idade, eu tenho 27 anos, então eu acho que me infantilizava o outro sorriso e hoje eu tenho mais confiança e me sinto mais mulher, de acordo com a minha idade, né? Pra quem tem alguma insegurança no sorriso, eu indicaria completamente de fazer esse tratamento, porque pode falar por mim, que mudou completamente a minha autoestima e segurança quanto a isso, então sem pensar duas vezes eu indicaria pra outras pessoas. E tô muito feliz agora com o resultado, satisfeita e quero viver essa nova fase. Tchau! Tchau!